Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Leste, tropa. Hoje nós vamos fazer então a nossa base pirâmide para esquad, tá tropa? Parede dupla também, tá bom? Vou explicar pra vocês já também, galera, o porquê que é base pirâmide, tá? Eu aconselho a vocês, galera, é uma dica muito importante, tá? Vai fazer base e parede dupla, faz pirâmide, tá? Porque senão você vai acabar tomando raide direto no gabinete, velho. Bom, você vai colocar ali como vocês viram as quatro fundações no chão, depois vai puxar as novas fundações aqui, né tropa? Aí vai deixar uma pra trás, ó, e vai quebrar as outras oito, tá? Eu tô no servidor mod aqui, tá tropa, que eu sou ADM. Aí por isso que eu tô quebrando aqui sem precisar do gabinete, tá bom? Pronto. Quebrou, agora você vai só puxar a fundaçãozinha triangular aqui, né Ben? Agora você vai puxar a fundação triangular até chegar lá. Faltando uma, aí você coloca a fundação quadrada de novo. Pra quem não sabe fazer base e parede dupla, tá tropa? É muito fácil. Só você puxar a nova fundação, aí chega na última aqui, ó. Aqui eu coloquei a colada lá, né? Deixa eu quebrar aqui, aí ó. Aí a última você coloca a colada aqui, ó. Pronto. Aí, tá vendo? Fica separado certinho, dá pra você colocar duas paredes, né? Duas portas, esse tipo de coisa. Você faz nos quatro cantos aqui, tá tropa? Vou puxar nos quatro cantos e já volto. Bom, galera, aqui eu já puxei os quatro cantos da base, como vocês podem ver, ó. Tá tudo duplo, tá vendo? Tudo afastadinho, bonitinho. Eu cortei essa parte ali, galera, porque você só vai ficar fazendo repetindo, né? Puxando a fundação, quebrando oito e puxando a fundação triangular. Agora que você vai só fechar o quadradinho, né, tropa? Aqui eu coloquei a parede errada. Aqui também, beleza. Outra parede aqui, aqui vai ficar uma porta, né? Aqui, ó. Aqui vai ficar uma porta, tropa. Pronto. Deixa eu colocar o tetinho aqui agora. Aí vamos lá pra fora de fora, né, tropa? Aí que vamos colocar as outras paredes, né? A dupla. Pra ser uma base pra squad, galera, eu tenho certeza que não precisa mais do que quatro fundações, né? É muita coisa, né, galera? Eu já acho que já é muito espaço, né? Lembrando, tropa, que você vai usar a forja pequena, tá, tropa? Na base piranha você não usa a forja grande, tá? Não tem mais como bugar a forja grande, tá? Se tivesse como você bugar a forja grande, aí sim, galera, você faria. Usaria a forja grande, mas aqui dá pra você colocar vinte e uma forja pequena, tropa. E por incrível que pareça, você pode estar jogando em squad focado. Você nunca, dificilmente, vai conseguir manter as quatro sempre ligadas ali, tá, tropa? No começo ali você vai conseguir muito fácil. Só que, porém, vai chegar uma hora que vai precisar de fazer outras coisas, né, galera? Ao invés de ficar farmando. E aí vai começar as forjas ficar desligadas, tá? Então, querendo ou não, galera, vinte e uma forja é muito suficiente. Independente se você joga em duo, em squad ou em clan, tá bom? Então, galera, dá pra você jogar facilmente aí com forja pequenas na base piranha, tá? E lembrando também, né, tropa, você vai economizar novecentas peças aí pra você aprender a forma da forja grande, né, tropa? Aqui eu vou colocar a porta, né, que é a saída da base. Deixa eu subir aqui, galera, pra vocês verem mais certinho, né? Aqui, tropa, ó, vocês tenham aí a noção, ó, a porta principal da base começa aqui, ó. Tá vendo? E ela sai aqui do lado, ó. Então, aqui, ó, ela vai rodear a base inteirinha, tá? Ela vai ficar, se eu não me engano, com vinte e três portas, tá, tropa? Ela vai rodear a base inteira com porta, né? E a saída é logo do lado, porém, vai ter duas paredes de steel, né, tropa? Você vai ter que upar tudo pra steel isso ali, tá bom? É, o teto aqui também, galera, você upa todo ele pra steel, depois você upa pra titânio. E vai indo, tá, galera? Não deixa nada de teto de ferro, principalmente o teto, galera. Não se deixa teto de base de ferro, pelo amor de Deus. Ah, mas a minha base é teto duplo, é, tem quatro, cinco teto, galera. Quatro, cinco teto, você vai economizar muita, mas muita bomba mesmo, se você deixar de ferro, galera. Se a sua parede da base tiver de steel e o teto tiver de ferro, o cara vai rodear pelo teto, tropa. Então, deixa o teto da sua base. Deixa a base inteira, se você puder, a steel, tá bom? Bom, galera, aqui, vou fazer a última parte da fundação também, ó. Ela vai ficar bem maior a zona, né, galera, do que a base pirâmide normal, né, que é a que eu uso. As forjas, eu já, eu vou mostrar pra vocês onde vai colocar as forjas também. Eu tinha a gente perguntando também. Ah, o que a gente coloca as forjas, né? O miolo da base, galera, fica só pra luz, tá? Você não coloca, é, fogueirinha, fogueirinha não, ó. Você não coloca, é, forja, tropa, junto com o luz aqui, tá? Nessa base. Aqui nessa base, é, nas bases pirâmide, você vai colocar entre as portas, tá? Eu já vou mostrar pra vocês também como que você vai pra colocar ali, tá? Tem muita gente também pedindo, né, tropa, pra poder fazer vídeo lá na fundação, galera. Então, eu vou trazer vídeo de lá também na fundação pra vocês, tá bom? Se eu conseguir tiques de graça lá, né, galera, pra vocês comprar as coisas aí no Lash, né? Sem precisar gastar dinheiro, né, bem? Ganhar de graça aí, né, tropa. Os tiques, né? Só fazer umas missãozinhas lá na fundação. Aí, galera, agora aqui só vai tampar de roof, ó. A mesma base pirâmide normal, galera, que eu faço lá, só que a que eu faço lá é pra solo, né? Ela muda pouca coisa aqui, galera. Aquela é quatro fundação, né, tropa, base pra squad. Deixa eu subir, colocar a porta aqui agora, galera, que eu não tinha esquecido. Aí eu vou subir no teto da base ali, eu vou mostrar pra vocês, tropa, o bug que acontece, tá? Quando você faz uma base de parede dupla, tá? Aqui, tropa, tá vendo esse tipo um X aqui que fica, ó? Quando você faz a parede dupla. Aqui, galera, o cara fica aqui, ó. E começa a rodar a tela do celular, ó. Quando ele buga, ó, tá vendo, ó? Tô dentro da fundação da base, tropa. Ó o meu gabinete ali, ó. Aí o cara fica se mexendo aqui, uma hora ele consegue sair, ó. Ó, eu consigo abrir a porta, consigo mexer com tudo aqui dentro da base, tropa. Aí o cara fica escondido dentro da fundação dessa base, bem quietinho, aí, ó. Ó, eu entrei dentro da base, tropa, tá vendo? Por dentro da fundação, ó lá, ó, tô atirando no gabinete. Posso quebrar o gabinete facilmente. Então, esse tipo de base, galera, você vai fazer para essa parede dupla, não faz base quadrada, não, galera. Ou se for fazer base quadrada, coloca, tipo, igual eu tô fazendo aqui, ó. Tipo um roof em cima, como se fosse fazer uma pirâmide, tá? Pra tampar. Porque senão você vai tomando o famoso raid, né, bem. Sem precisar de gastar bomba, praticamente, né, tropa. O cara vai direto no seu gabinete, tá? E não é hack, tá, tropa. Isso aí é um bug, né? E não adianta esperar. Ah, o Lash vai arrumar, não adianta esperar, tropa. O Lash, esse tipo de bug, os caras não arrumam, galera. Eles vão arrumar bug que vai te ajudar, tá? Bug que te atrapalha, pode ter certeza que eles jamais vão arrumar. Aqui vai colocar tudo duplo também, tropa. Não deixa nada de fresta, tá? Coloca tudo duplo. Não interessa, vai ficar um pouquinho mais caro, um pouquinho mais barato pra poder você upar pra pedra ou pra ferro, galera. O certo, você tem que colocar parede dupla tudo. Pra não ficar aquelas frestas também feias, né, tropa. Aqui você vai tampar, ó. Não precisa colocar teto duplo também. Base pirâmide, galera. Você não precisa colocar teto duplo, tá? Você colocando aí um teto normal já tá bom, tropa. Vai ficar com três tetos, ó. Ou pra tudo pastil, pra titânio. Vai ficar 150 C4, tropa. O cara conseguir chegar em algum lugar. Vai chegar lá. Ah, tem quatro tetos, na verdade, né. Tem o teto do loot. Então é 200 C4, né, tropa. É 48 C4. Aí, galera. Ó, esqueci um pedacinho aqui ainda. Pronto. Terminei. Agora vou fazer um muro. Bom, galera. O muro aqui tem vários... É, tem outro... Na verdade, você fazer. Tem vários jeitos, né. Mas vou explicar pra vocês dois. É, você pode deixar aqui, ó. Colocar a fundação alta aqui. Só você apertar em livre aqui, galera. Apertando aqui em livre, você consegue... É, ó. Subir a fundação, tá? Colada na outra. Aqui, se você colocar a fundação alta, ó. Você colocar a fundação baixa atrás. E a fundação alta na frente, né. Aí você pode... É, usar a fundação alta pra você se esconder, né, tropa. Vou fazer tipo um simulador aqui, galera, da... Do muro, né. Vou fazer só um pedacinho pra vocês verem como ficaria o muro, tá. Aí, tropa. Vai... Ficaria mais ou menos assim, ó. Aqui você coloca o rastradorzinho, tropa. E é... Fica escondido atrás da fundação, né. O cara não tem como ficar bugando, ó. Aí você vem correndo por dentro da fundação aqui. Vem, coloca o rastrador, mata o cara, volta pra cá. E... Fundação alta, galera. Já tem esse bug aqui, ó. Pra começar, né. O cara não consegue subir, ó. Tá vendo? O cara não consegue subir aqui. Então, o cara tem que colocar a escada, tropa. Todo mundo sabe que você subindo na escada, você não tem como atirar, né, bem. Seu personagem fica meio travado ali, né. Subindo a escada. E aqui, ó. Se o cara tiver dentro da sua base, pra ele subir no muro, ó. Ó. Ele tá correndo com a arma na mão, ó. Tá vendo? Que ele para, tropa. Ele tira a arma da mão pra poder subir. Então, esse lagzinho aí, galera, que dá no personagem pra ele subir, ó. Tá vendo, ó. Por mais que você tenta correr, você não consegue, tropa. Você pode tentar correr o que você quiser. Você não consegue correr. E numa dessas aí, o rastrador de rastrador mata o cara, né. É por isso que eu falo pra você, galera. Sempre coloca aquele rastrador de 12 no muro da sua base. E aí você coloca a fundação alta, né, bem. Então, se o cara vir... Outro jeito também, galera, de você fazer o muro é esse aqui, ó. Que é o que eu tô usando agora, né, galera. Na verdade, agora eu tô usando meio diferente, né, tropa. Acaba usando esse daqui porque economiza, né. E fica bonitinho na minha base, né, tropa. E aqui você não esquece, galera. Nos quatro cantos da base, você tem que colocar esses quadradinhos, tá. Agora não tem como é bugar rastrador, tá, tropa. Então, agora o que isso vai ter que fazer, ó. Nos quatro cantos da base, você vai ter que ter esses quadradinhos aqui, ó. Isso aqui é pra PVP e segurar a raid, tá, tropa. Quando você tiver tomando raid, você vai precisar desses quadradinhos. Você coloca um rastradorzinho aqui, eu coloco uma cama. E aí você vai segurar no seu raid, tá. É, eu fiz o muro completamente, né, tropa. Do jeito final, né, como ficaria. É o tipo de muro que eu tô usando de novo agora, tá, galera. Vamos apalhar toda pra estilo aqui, tropa, rapidinho. Aí, tropa. A base tá pronta já, né, galera. Então é isso aí. O vídeo vai ficando por aqui, tá, tropa. É, lembrar que você não precisa upar a sua base totalmente pra estilo, tá, galera. Eu tô upando aqui porque eu tô no servidor mod, tá. Você vai upar só a parte de dentro ali e a parte de fora ali pra galera ver que tá a base de titânio e de estilo, tá bom. Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Tamo junto, nós. Valeu e tchau, obrigado. Fui. Se inscreve no canal, bem. Deixa o seu like. Platinho. Vou aproveitar pra vocês contarem as portas, bem, galera. Tem 21 portas, bem. Dá pra você colocar 21 forjas e tem 21 portas. É muita porta, bem. Ave Maria aí, ó. Aqui você vai colocar as forjas, tropa, ó. Que eu falei pra vocês, ó. Aqui você pode colocar a forja grande também, se você quiser, ó. Ah, não dá, né. Não tem como bugar mais. Mais três aqui.